A Eunice não fica sem o pãozinho francês. Principalmente eu comprei 5, 5 de manhã, 5 à tarde. Mas ela não sabia que pagava tanto imposto assim pelo alimento. Tudo tem. Tudo, dá uma balinha, você vai comprar, você paga. E a gente não vê nada de melhor. Nesta padaria foi dia de comprar o pãozinho sem impostos. E olha a diferença. O quilo do produto, que custa 15 reais e 38 centavos, baixou para 9 reais e 90 centavos. Sabia que era alto, mas não isso tudo. Isso ajuda a dar uma noção, né? Sim. É um absurdo, né? Primeiro que cada semana o valor parece alterar. Então isso aí pesa bastante no orçamento, na mesa de todo mundo. O dono da padaria explica que o produto está sempre sujeito ao reajuste por causa do trigo que é importado. Com essa alta do dólar, o trigo aumentou bastante. Nós tivemos um aumento da farinha de 15% na semana passada. Porém, o crédito de seme disse que é apenas 4%. Então o imposto, por ser um material importado, o imposto fica muito alto para a gente. Mesmo com o subsídio do pão francês, porque os demais produtos não têm esse subsídio. Além dos produtos à base de farinha de trigo, nós separamos aqui outros alimentos com uma alta carga tributária. Como, por exemplo, o achocolatado em pó e o macarrão instantâneo. 38% do valor desses produtos, quando você paga e leva para casa, são impostos. No caso da garrafinha de água mineral, 37% impostos também. E nas bebidas alcoólicas, mais da metade do preço é de tributos. 55%. Desde janeiro, o brasileiro já pagou mais de R$ 884 bilhões em impostos. Em Goiás, o valor passa dos R$ 17 bilhões, quase 2% da arrecadação nacional. É tanto imposto que o cidadão comum trabalha 153 dias do ano, ou mais de cinco meses, só para pagar os tributos. Hoje, a nossa expectativa de vida média está na casa de 72 anos, aproximadamente. Então, dentro disso, a gente teria que trabalhar 32 anos para pagar imposto. Então, muito puxado. Na semana do feirão do imposto, vários estabelecimentos oferecem produtos sem tributos. O objetivo é conscientizar a população. As pessoas, no dia a dia, têm que exigir o cupom fiscal, para justamente forçar os empresários a se enquadrarem da melhor forma nesse sentido, para aí sim a gente ir cobrar adequadamente dos nossos governantes.